O incêndio foi registrado na noite de ontem em uma loja de confecções no centro de Teresina. A principal suspeita é de curto circuito na rede elétrica. A loja está localizada na Praça da Bandeira. O fogo começou por volta das 7 horas da noite desta segunda-feira. O corpo de bombeiros precisou de duas viaturas para conseguir controlar as chamas e evitar que elas se alastrassem para os estabelecimentos próximos. Houve uma ligação do pessoal que passava aqui próximo à área aqui, informando que teve esse princípio de incêndio. Aí rapidamente chegamos aqui, vimos que era um princípio de incêndio, aí rebentamos as portas para poder adentrar o local, para ser combatido esse princípio de incêndio. Chegamos no local, estava muito fogo lá dentro, a gente conteve a situação, muito plástico, mas parte dos materiais foi tudo estar intacto. De acordo com os bombeiros, o interior da loja foi quase totalmente consumido pelo fogo. Mercadorias ficaram completamente queimadas e o teto de gesso do local chegou a ceder. A perícia que vai determinar as causas do incêndio ainda não foi concluída. A possibilidade de o fogo ter começado a partir de um curto circuito. Isso é só uma perícia que pode mostrar o que aconteceu, mas provavelmente pode ter sido um curto, né? Dessas edificações, as energias, a parte elétrica, são tudo velha e acontece esse tipo de situação. A loja funciona no local há cerca de menos de 10 anos. Estava em casa já e o alarme disparou e a próstata dispara e ligou para a gente, dizendo que estava todos os alarmes disparados e tinha fumaça, né? Aí acho que eu já vim para cá, que moro na zona leste, né? Quando eu cheguei aqui, o senhor fez, a gente tinha chamado já e resolveram aí. Mas o negócio não é brincadeira não. Agora, uns seis meses a gente fez a manutenção, o eletricista fez, tudo direitinho, fiação boa. Tem noção do prejuízo também? Não, não tem noção. Tem noção do prejuízo.